Tô rezando meu pezinho de limão aqui. Alguém reconhece esse pezinho de limão? Pezinho de limão é aquele que eu fiz o vídeo do como tirar os fungos do limoeiro. E esse pé de limão tá se fortalecendo, tá vendo? Tô batendo aqui na minha planta aqui no insuscita e tá tendo um resultado muito bom que eu ia mostrando. Aí eu vou acompanhando, vou trazer mais vídeos de como que ele vai tá. Olha como as folhas já estão bem melhores, entendeu? Então, vamos lá. Fala pessoal, beleza? Gente, tô aqui na minha horta, mas eu quero saber como que você tá, tá joia? Se tiver joia, deixa o joinha aí, tá bom? Tô aqui na minha horta e hoje eu vou fazer uma filmagem de vocês das minhas couve brócolis. Essa aqui, ó. Gente, eu amo isso aqui, minha família gosta demais de comer isso aqui, minha esposa também gosta muito. E eu fiz um monte de mudinhas dessas aqui agora pra transferir ela pro canteiro, certo? Aqui é onde nascem as mudinhas, certo? E agora eu vou levar elas pro canteiro. E hoje eu vou ensinar a vocês, então, como fazer o debaste das suas couve brócolis. Vamos pro vídeo. Ah, vale se lembrar que essas plantinhas aqui eu plantei através da semente, tá bom, gente? Como que eu faço isso aqui? Essa preparação antes. Eu tenho as sementes, certo? Eu preparo uma terra com adubo. No meu canteiro mesmo eu uso. Então eu venho no canteiro, tiro uma pequena camada da superfície da terra, espalho as sementes por baixo e com uma fina camada, cerca de um dedo de espessura de terra adubada, eu vou e cubro e venho molhando aí em cerca de 5 dias. 5 a 10 dias, 5 a 10 dias não, 5 a 7 dias, em 5 a 7 dias você tem já o brócolis desse tamanho aqui, ó. Dá pra ver aí? Esse aqui, lindinho, né? E agora a gente vai transferir ele pra realmente ele se desenvolver com força. Pessoal, vamos lá pra fazer agora o canteiro dessas mudinhas de couve e brócolis. Gente, por que que eu tô fazendo esse canteiro aqui? Eu já tinha preparado um e esse aqui já é um canteiro que já tá preparado também há muito tempo e eu já deixei ele preparado pra novas mudas, certo? Então que eu vou afofar a terra aqui e vou mostrar pra vocês como que eu faço pra deixar essa terra soltinha e ter uma melhor, uma melhor criação dessas mudinhas aí, desenvolvimento com a terra mais solta, tá bom? Já tá adubado, mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Vamos agora fazer o que? Agora nós vamos limpar isso aqui. Tirar as plantas e também soltar a terra, tá bom? Vamos lá. Então pessoal, aqui estão minhas mudinhas, eu gosto de pegar elas pro transplante, que é o que a gente vai fazer agora, pegar o máximo de terra possível que eu conseguir delas, por que? Porque ela vai ter uma adaptação melhor no próximo local de vida dela que é pro canteiro, tá bom? Então pessoal, aqui tá a mudinha, certo? E aí eu já fiz a cova aqui, ó. Agora eu venho e coloco a mudinha e cubro com terra. Ixi, com a mão vai ser difícil aqui, eu vou tentar. Uma mão só. Então vamos lá, aí ó. Assim ó, tá vendo? A terra é bem adubada, tá vendo? Ó. Isso é adubo. Certo? Aqui ó. Mudinha perfeita de covo brócolis. Vai dar muito brócolis isso aqui. Pensa numa coisa maravilhosa. Nunca mais você vai precisar comprar isso aqui. Nunca mais. É uma delícia que você vai ter sempre na sua casa. E agora você sabe a maneira mais simples de plantar esse brócolis aqui. E tudo isso de maneira orgânica, certo? Saúde pra você e pra sua família. Se você gosta dos nossos vídeos, é importantíssimo que você não deixe de clicar em gostei. Porque isso mostra pra gente que vocês estão gostando do conteúdo e leva o nosso trabalho pra frente. Certo? Então se inscreve, compartilha e deixa o seu gostei que é muito importante pra nós. Vamos agora terminar aqui e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar no final. Prontinho pessoal. Não sei se eu vou conseguir mostrar na cana, mas já tá tudo plantadinho. Tá vendo? Aqui. 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 Tá vendo? E esse saludinho aqui, esse pezinho vai se transformar o tão sonhado. Prócolis. Hum, delícia. Já sinto o gosto desse bebezinho aqui. Gente, ficamos por aqui. Um grande abraço. Não esquece de se inscrever, compartilhar e clicar em gostei. Beleza? Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau.